Tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu tô em mais um vídeo pra ajudar você a muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre um dos grandes problemas, né? Ontem eu tive alguns clientes e escutei termos como Leandro, sabe como é que é? Meu negócio não tá indo muito bem por causa da crise. Meu negócio tá indo muito bem por causa da crise. A crise chegou. E aí meu negócio não tá indo muito bem. As coisas não tão caminhando de tempo por causa da crise. A crise, a crise, a crise, a crise, a crise. Então assim, para de palhaçada e para de dar desculpa na crise. Vai lá e resolve os seus problemas. Em vez de você usar a palavra crise, corta o S ali da crise e crie. Estabeleça as novas formas de vender. Estabeleça formas de controlar melhor as suas finanças. O ponto é que na crise você não pode trabalhar levando o seu negócio A moda de qualquer jeito, achando que as coisas vão se resolver. Não vão. Não vão. Você precisa parar e estruturar o teu negócio. Na maior parte das vezes, as pessoas param pra realmente mexer nos negócios, organizar, ajustar os processos, reduzir custos, controlar as finanças, quando eles estão na crise. Porque a crise é o momento de criar. A crise é o momento de você assumir os seus problemas e partir pra dentro deles pra poder resolver. Então, na maior parte das vezes, a gente simplesmente vai lá e acha que o nosso negócio tá indo bem. Só que quando o mercado tá em crescimento, a economia tá boa, tá todo mundo comprando, todo mundo sendo contratado, muito dinheiro rolando na economia, você trabalha de qualquer jeito e mesmo assim você dá certo. Porque as suas falhas, o seu erro, a tua falha de controle, o teu processo é ineficiente, ele come um pedaço da sua margem. Mas como as vendas estão muito boas, a margem também dá pra se trabalhar com a margem melhor, o que acontece é que você acaba não sentindo a crise que está dentro do seu negócio. Há muitos anos, só que você não, simplesmente não apareceu pra você porque você tava vendendo. Só que agora, nesse momento da nossa economia brasileira, as coisas não estão tão simples assim. E aí, normalmente, quando as pessoas começam a vir com esse papo de crise, a pergunta que eu falo é, crise pra quem, meu camarada? Crise pra quem, meu amigo? Porque os meus clientes não estão nessa crise. Muitos amigos, meus empresários, não estão nessa vibe de crise. Essa crise não existe pra eles. Então, para de ficar pensando e dando desculpa que a coisa não tá indo bem por causa da crise e se mexe, vagabundo! Como diz o professor Marins, usa o TBC, tira a bunda da cadeira e age! Vai lá, pega, identifica qual é o seu problema, vai lá e corrige ele, se mexe! Não fique esperando que caia do céu! Não adianta ir pra igreja pra poder orar, que papai do céu não vai te dar nada! Você tem que ir lá e agir! Se você orar, pode facilitar, mas você vai ter que ir lá e vai ter que fazer! Depende de você! Você precisa se mexer e agir! E aí, o ponto é, aproveita que tá na crise pra organizar lá, pra ajeitar suas finanças, pra cortar funcionário desnecessário, pra mandar embora pessoas que não estão engajadas na tua equipe! Aproveita o momento pra reduzir seu custo, pra diminuir seus custos! Aproveita o momento pra reinventar o seu método de vendas, pra reinventar a maneira como você comercializa os seus produtos! Você precisa criar! Digo isso por quê? Por exemplo, o segmento de supermercado não liga muito pra internet, ele acha que é distribuir cartas e fazer carro de som! Muitos dos nossos clientes hoje estão vendendo pra caramba, botando propaganda no Facebook! Divulgando promoção exclusiva no Facebook! Cadastrando cliente em WhatsApp pra mandar mensagem via WhatsApp corporativo! Muitos deles estão se mexendo! Começaram a fazer um raio de 3, 4 quilômetros em volta da loja dele, agora já estão fazendo 5, 6, 7! Então você precisa se mexer, você não pode simplesmente aceitar que a crise caia em você! O fato é, os resultados, eles não guardam desaforo! Se você não se mexer, o resultado não vem, se o resultado não vem, você não tem dinheiro no teu bolso! Então você precisa se mexer agora! Assista esse vídeo, sai desse vídeo já pensando, caramba, o que eu posso fazer pra mudar minhas vendas? O que eu posso fazer pra reduzir meu custo? Aonde eu tô sendo ineficiente? E se mexe! Mas se mexe agora, não se mexe amanhã! Não dá desculpa pra se mexer daqui a um dia! Ah, deixa eu passar a páscoa e depois eu me mexo! Não se mexe hoje! Pensa hoje, planeja hoje! Liga pra alguém da tua equipe e faz alguma coisa! Porque senão você não terá o resultado que você precisa! Então para de dar desculpa pra si mesmo! E se mexe! Esse é o único caminho pra que você saia do nível que você tá aqui, pra você chegar no nível lá em cima! Você precisa fazer diferente! E esse é o fato! Então faça isso e você vai ver seu resultado sendo melhor! Eu te garanto! Vai ser melhor! Pode ainda não ser extraordinário, pode ainda não ser o que você tá ainda querendo, mas vai ser melhor do que você tá tendo agora! Aproveite o momento da nossa economia pra organizar a sua casa! Pra mexer na sua empresa! Pra fazer com que ela se torne eficiente! Eficiência que eu tô dizendo não é só atingir resultados! É conseguir fazer com que todos os meandros que estão fazendo você atingir resultados sejam o melhor possível! O que eu tô querendo dizer é que não adianta nada nesse momento você achar que ah, minha empresa continua vendendo bem por causa disso efetivamente eu não tô na crise! Pode ser que não! Se mexa hoje! Vá lá! Veja tudo que tá acontecendo na tua empresa e vá resolvendo! Vá mexendo nela! Organiza principalmente os seus processos! Pode ser que você esteja com gente demais! Pode ser que você esteja fazendo coisas que levam muito tempo que você poderia fazer em menos tempo! O fato é, se mexe! Tira a bunda da cadeira e se mexe! Esse é o caminho pra que você consiga atingir os seus objetivos e faça a sua empresa crescer na crise! Enquanto muita empresa tá quebrando, tem muita gente expandindo o negócio na crise! Então não aceite a crise pra si! Vá lá e fala assim, eu não vou aceitar a crise, eu vou criar! Tira o S da crise e crie! E se mexe! Assuma o problema e resolva! Não empurra isso com a barriga! Não deixa isso pra depois! Se você precisa mexer na tua empresa agora, usa a crise como desculpa! Muitos empresários contratam o meu trabalho agora na crise e a gente tá expandindo pra caramba por causa disso! Ele fala assim, poxa, mas eu preciso ajeitar! Eu falei assim, vamos usar isso como um argumento! Tá ruim! Então por isso eu contratei o cara! Tá ruim! Por isso que a gente precisa mexer! Tem crise! Então vamos mudar a empresa! Vamos dispensar as pessoas que não estão interessadas, não estão engajadas na nossa pegada, na nossa cultura! E isso você vai ver que você vai ter um resultado extremamente superior! Essa é uma sacada que eu tive hoje e eu entendo que seja importante de você que você utilize ela pra conseguir ter resultados melhores! Espero que você tenha gostado desse vídeo! Curta ele se tiver gostado e se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal pra que todo dia você receba um novo vídeo pra ajudar você a ir infinitamente mais longe! Forte abraço pessoal e nos encontramos amanhã no próximo episódio! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend